Estamos aqui no segundo dia da nossa Semana Santa, aqui no mercado público. Depois de 40 dias que precisamos fazer algumas adequações solicitadas pelo Corpo Bombeiro, estamos aí em um sucesso total, o mercado super lotado, mas oferecendo aos gravataenses e aos nossos visitantes toda a segurança. Estamos aqui em equipe de bombeiro, a saúde está presente, polícia militar, guarda municipal, tudo isso para dar conforto e segurança para os nossos visitantes. A importância cultural aqui da movimentação de gravata, tanto na Semana Santa quanto no São João, é esplêndida, você vê crianças aqui entrando no mercado de gravata, você vê gente idosa, você vê gente de todas as idades, isso para mim é uma alegria. Eu me sinto em casa todo ano que eu venho aqui, gravata está de parabéns, como sempre o mercado aqui fazendo a alegria do povo. O mercado funcionando a todo vapor, depois de um tempo parado, para que normas de segurança fossem colocadas em prática, o mercado volta a funcionar, está lotado, muita gente de gravata, muitas pessoas que estão nos visitando. E quero aqui agradecer ao secretário Jaime Prado, de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, toda a sua equipe, o esforço, o trabalho que foi feito para que esse equipamento voltasse a funcionar. Agradecer também ao Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a nossa Guarda Municipal. E vamos avançando com o trabalho, porque nosso compromisso é com as pessoas. Prefeitura de Gravatá, compromisso com as pessoas. Agradecer também ao Corpo de Bombeiros,